O povo de Pedreiras, através do seu prefeito municipal, Carlos Augusto Martins, deseja perpetuar no granito o feito dos seus atletas, que no dia 8 de abril de 1972, ganharam a disputa final pelo campeonato intermunicipal do estado do Maranhão, trazendo para Pedreiras, tão comissado troféu, pela primeira vez na história desta cidade, a todos estes, técnico Antônio Pereira, Arqueiros, Bobília e Cascoré, Saqueiros, Luiz Carlos, Alberto, Dudé, Manoelzinho 2, Chiquinho e Conceição, Volantes, Manoelzinho 1, Nestor e Quarentinha, Atacantes, Natinho, Pernambuco, Cocá, Zucca, Pipira, Reginaldo e Valber, a gratidão dos seus conterrâneos. Sandoval, eu te falo a verdade do título, eu só me lembro quando nós chegamos em Lima Campo, que estava uma comitiva muito grande esperando a gente, gente demais, muito carro e o povo com aquela euforia toda, aí conseguimos vir até Pedreiras, quando chegamos aí começou a festa, aí pronto, eu não me lembro mais nada, eu comecei a beber empolgado, eu novo ainda, estava com 24 anos nessa época, não tinha experiência ainda, aí foi uma satisfação muito grande, uma lembrança muito grande. É, mudou muito, fiquei meio esquecido, aqueles que me abraçavam e outros morreram, outros ficaram por aí, ficando mais velhos, o futebol foi caindo, fiquei mais, não tinha lembrado não. De fora, só tinha o Dudé, que era da Paraíba, mas morava aqui. Todos os filhos de Pedreiras, todos os campeões de Pedreiras, eram filhos de Pedreiras. Anteriormente, já teve o treinador chamado Seu Bento, Seu Bento colocou muito jogador de fora e nunca fomos campeão, eu fui convocado umas quatro vezes e nunca fomos campeão intermunicipal. O Seu Pereira, com um modelo de futebol diferente, armou um time só de filho de Pedreiras, nós somos campeões intermunicipal. Rapaz, eu lembro que foi muito bom e eu gostei muito, nós gostamos, aliás, eu e meus companheiros a equipe, então foi uma satisfação para nós e também para o povo de Pedreiras, muito bom. Inclusive, nós fomos, nós, como estavam sendo esperados ali em Limacampo, em Peritoró, aí a conquista para nós aqui, para Pedreiras, foi muito ótima, bom demais. Eu lembro, o que eu lembro da saudade, da saudade de tudo que nós vivemos, de tudo que nós conquistamos. Parece assim, que o técnico Pereira, o técnico Pereira, quando veio para Pedreiras, que formou essa seleção, escolheu os melhores de Pedreiras para fazer essa seleção, nós conseguimos. O intento, que era ser campeão do intermunicipal, nós demos, graças a Deus, ao empenho naquela época das autoridades esportivas pedreirensas, que fizeram tudo, que a gente precisa citar seu Tunico, a gente precisa citar seu Pili, a gente precisa citar o da Silva, o Antenor. Então, o genuíno Soares Raposo, que ficou no esquecimento, e muitas outras autoridades que se interessavam pelo futebol de Pedreiras. O comércio de Pedreiras apoiou muito a todos nós. O técnico Pereira, ele fez tudo que for possível e nós terminamos sendo campeão do intermunicipal em 1907, 8 de abril de 1972. Olha, as lembranças são muitas. Tem um negócio muito marcante. E Pedreiras nunca teve, nunca, e acho que nunca terá. Nunca vai conseguir isso, mas nunca, nunca mesmo. E nós, graças a Deus, somos uns heróis que conseguimos conquistar esse título, porque Pedreiras amejava muito. Naquele tempo, foi a primeira seleção de Pedreiras que conseguiu trazer esse título para Pedreiras. Nós tínhamos um bom time e tínhamos uma aceitação muito grande da população de Pedreiras. E, graças a Deus, nós conseguimos chegar na final e fomos campeões. O time que eu joguei, lembro, me lembro, aqui em Pedreiras foi o Asenal, Atlético, Palmeira, o Ipiranga, que era do final do L.I., o Ipiranga e o Cinquentenado. O Cinquentenado foi onde eu durei mais, aqui em Pedreiras. Agora, fora de Pedreiras, foi quando eu fui para a São Paulo que eu joguei no moto, Flamengo do Piauí, o Bec Bacabal, o Imperatriz. Aí depois eu vim para cá, aí joguei no Fabril, joguei uma temporada no Fabril de Codó. Foi esse o time que eu passei aqui. Aqui em Pedreiras foi fundado o São Paulo. São Paulo foi fundado pelo Ademazin e o Irmão Leal. Ademazin e nós tínhamos um time muito organizado, jogamos fazendo várias partidas no interior. Aqui tem vários jogadores, hoje eu vivo, parentinha, tem eu, tem trabalhador, não tem mais ninguém para trabalhar. Lá está aqui, eu sou lateral esquerdo, aqui sou eu, bem aqui lateral esquerdo, Chiquinho, lateral esquerdo. Eu jogava no Arsenal, no Arsenal era do Semendempo e o Salvo, né? Mas o Dr. Ari tomou de conta aqui do Dr. Ari, o Dr. Ari tomou de conta do Arsenal. Aqui, o Dr. Ari aqui, e eu estou bem aqui, lateral esquerdo, bem aqui, aqui perto do Mergulhão, perto do Mariano, aqui. Aqui é o Ilson, que era o Zezinho Sabará, que era auxiliar, e o Ilson era o treinador. O Ilson jogava futebol também. Então foi a minha passagem pelo futebol. Também eu tive uma passagem por Brasília também, eu morei três anos em Brasília. E eu fui vice-campeão de Sobradinho. Eu joguei no... Mas foi no Atlético. Foi mais no Atlético, mas eu joguei umas duas partidas, uma no Arsenal. Foi só, mas eu joguei umas só no Atlético. Rapaz, eu joguei no Arsenal, independente. E o cinquentenário ainda não existia, né? Naquela época. Mas eu joguei independente, cinquentenário, Palmeiras. É, só. Joguei no Atlético, joguei no Palmeiras. Joguei no Pedreirense, esqueceu o Tunico, era um cara que todo mundo gostava dele. Aí ele brigou com o pessoal do Atlético. E eu acompanhei ele, saí do Atlético e fui para o Pedreirense. Foi um time que ele fundou. E eu fui para lá. E aí eu continuei jogando futebol, depois passei a ser treinador. Fui treinador do Pedreirense, fui treinador do Municipal, fui treinador do Palmeiras. E aí eu fui passando, passando. E graças a Deus, eu fui dando certo. Aí eu vim para cá defender o Palmeiras. Naquela época nós tínhamos o Pernambuco. Pernambuco era colega nosso de bairro, lá em São Luís. Ele me apontou aqui, aí mandaram me buscar. E eu vim para cá. E até hoje, com muito prazer, moro em Pedreiras. Eu sempre joguei no time, que era amor desde criança. Era o Atlético do Clube do Pedreirense. Foi o time onde eu fiquei. Recebi convite para jogar em outros times, mas nunca fiz isso porque o meu amor era pelo afeto. Sandro, eu tenho até vergonha de comentar. É tanto que veio estar com dois dias. Vinha três garotas aqui na idade de 12, 13 anos. Aí eu disse, o que é que vocês querem na porta? Quando eu cheguei. Aí ele disse, não, porque nós estamos vendendo um bingo para nós arrecardar dinheiro para viajar. Nós estamos de uma escolinha aí. Aí eu fiquei tão sentindo que eu comprei logo dois. Aí eu comentei com o Dormenino, e o Dormenino é filho do Marquinhos, goleiro, que é muito meu amigo. Ele disse, rapaz, eu te conheço, eu fui profissional, e eu sou filho do Marquinhos. Eu digo, rapaz, é mesmo. Aí eu já tinha comprado um, me dá mais outro para me ajudar. Mas eu não tenho um comentário a respeito, que eu acho, assim, falta de motivação nas pessoas que têm condições financeiras, e principalmente nos políticos, que deviam dar uma força. Mas não conseguem. Eu sou muito revoltado com isso. O futebol hoje está acabado, e o jovem hoje é esquecido. Acha que o jovem hoje não tem aquela responsabilidade. Então o time acha que não corre. Aí, bom, o futebol novo está acabado. O futebol do Pereira já acabou, porque naquela época a gente se empolgava muito, a diretoria, a cidade se empolgava. Você vê, aqui em Pereira tinha Senal, a Tético Bacabal, lá em Caxias tinha o Rodal Viário, tinha o Caxias, lá em Bacabal tinha Boa Vida, Botafogo, Rodó, tinha o Nacional, Cabril, tudo tinha, na Barra do Cosa tinha o Barra do Cordenso, tudo tinha, e acabou isso aí. Porque hoje a juventude, eles estão buscando a prática do esporte, mas existe uma coisa muito venenosa entre o esporte e os jovens, que é a droga. E nós não temos incentivo das autoridades, nem estadual, nem municipal, nem nacional, não temos de jeito nenhum. Então os jovens só é conversa, chega um, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não fazem nada. O que é feito em Pedrias hoje, são algumas pessoas que estão interessadas, faz um clube, faz outro, busca aqui, busca acolá, e depois não tem apoio nenhum e termina caindo. Essa é a real situação. Sandra, eu acho muita diferença do futebol daquele tempo nosso para o de hoje, porque tem muitas pessoas que são interessadas em ter um time, uma escolinha, uma coisa, um menino que se destaque e tudo, mas acho que não é aproveitoso nenhum, acho que é poucos que sejam aproveitados, aliás. Mas naquela época, para o tempo de hoje, rapaz, naquela época tinha muito craque, muito jogador. Jogava com amor, né? É, jogava com amor e o cabra se interessava muito mesmo. E hoje a gente vê a turma não se interessa, não se quer. Mas aí é isso também, não tem o apoio que nós tínhamos antigamente naquela época e a prefeitura nos apoiou muito, o Finado Carlos Martim, que era o prefeito, José Lio, Kleber, todos eles nos apoiaram demais. Eu acho, Sandro, de 50 anos para cá, mudou muito, caiu muito a situação do futebol de pedreiras, porque naquele tempo a gente treinava fisicamente, se preparava, não tinha esse uso de drogas como tem hoje. Então hoje o pessoal é ligado mais de futebol em videogame, que no nosso tempo não era o futebol mesmo no campo do futebol. Nenhuma. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não vejo ninguém, sinceramente. Se eu estiver ofendendo alguém, me desculpe. Ninguém capaz de fazer alguma coisa pelo futebol de pedreiras. Se fizer, eu dou a cara apalmada. Como é que foi a sua vida de lá para cá? É, mudou muito, tio. Fiquei meio esquecido daqueles amigos que me abraçavam, outros morreram, outros ficaram por aí, ficando mais velhos. O futebol foi caído, fiquei mais... Não nos é lembrado, não. Nós só nos jogamos em São Luís, os times só nos jogaram em São Luís e Imperatriz. Pacapau, Rodó, Caxias, Barra do Cordo, Presidente Duta, Gonçalves Dias, Governador Ache, Itapé-Curu, Chapadinha, Lago da Pedra, Lago do Rodrigue, Bacabau, Pio Doze, tudo nós jogamos. Tudo jogamos, tudo tinha... Codó. Às vezes, às vezes, eu me encontro com o Chiquinho, aí a gente fala, o Chiquinho. É o único. Porque o Cocá, eu me encontro às vezes com ele, mas a gente não fala, esse assunto não. E o Pepirão Zé Ria, que ele hoje é médico, eu acho que mora no... o Paulo Rama, eu não sei, porque ele morava para aquela banda. E é difícil de olhar ele. Eu estou... É, Viturinho, quer dizer, está com muito tempo que eu não vejo o Pepira. Era o único aqui que eu podia me relacionar no futebol, que eu joguei tanto no Príncipe, futsal com ele, time que tinha aqui de um rapaz que era funcionário do Banco do Brasil. Era um time muito bom, o Príncipe. Mas eu não tenho a se encontrar. Às vezes, eu me encontrei ainda com o Zúvio, ele estava em vida ainda, eu não comentei com ele. Mas até o Natinho, que é meu irmão, a gente não comenta. Rapaz, eu diria que é uma satisfação que até hoje nós estamos vivos para a gente comemorar os 50 anos, se fosse possível, no dia 8 de abril. Era muito bom. Mas tem muitos aí que não tem mais a condição de correr atrás da bola, mas estando presente lá junto com a gente é muito bom. O que eu sempre disse, sempre admirei todos eles, apesar de ter sido um destaque da seleção de pedreiras, eu e meu irmão somos conhecidos no Maranhão todo, mas para mim todos eles foram importantes, porque não fui só eu, só o Néstor, foi a seleção toda que conseguiu isso para a pedreira. até difícil de descrever, porque a emoção foi muito foda. Era um chorando para cá, outro rindo para ali, aquela coisa lá dentro do Nilzinho Santos foi um negócio, sei lá, não tem nem como explicar. Foi muito bom demais. O jovem participou, ele participou de umas duas partidas porque ele estudava, não podia estar acompanhando, mas ele ainda jogou. Oito de abril de 1972 deixa muita saudade para nós, porque nós já perdemos muitos colegas, muitos se for, o Alberto faleceu, a gente perdeu o Manelzinho, a gente perdeu muito outros colegas. E hoje aqui em Pedreira nós só temos Quarentinha, Manelzinho, Natinho, Nestor, Cocá, e Chiquinho. Esse é o conteúdo nosso ainda daquele pessoal daquela temporada. E hoje, nós estamos, vamos agora completar mais um ano, no dia 27 de abril, agora, próximo, nós estamos no mês de abril, sem nenhum poder, sem nada para ser feito. Então, eu pelo menos nesse momento eu estou satisfeito pelo trabalho que o santo está fazendo, santo você, para nós, nós podemos chamar você de herói, porque você está lembrando uma coisa que precisava ser lembrado, que precisava estar no patamar de cima, porque foi uma conquista onde esses heróis conseguiram vencer o Intermunicipal Maranhense, que era uma disputa acirrada, era como se fosse a seleção brasileira disputando lá fora, Pedreiras conseguiu essa grande façanha. Meu nome é Estor Saldanha Oliveira, tenho 74 anos, completei em dezembro do ano passado. Francisco da Chaga Sousa, 77 anos, conhecido com o Chiquinho. Raimundo Moraes Pinheiro, 42, 5, 79. Meu nome é Manuel Vieira da Silva, mais conhecido por Manelzinho, Manelzinho II. então, a idade é 72 anos. O meu nome é Reginaldo Alves da Silva, mais conhecido por Quarentinha, eu tenho 72 anos. Reginaldo Vitoriano de Café, 76 anos. Meu nome completo é Raimundo Nomado Saldanha de Oliveira, estou com 71 anos, senhor. Olha, nós fizemos questão de encerrar esse documentário aqui diretamente na nossa praça de esportes Antônio Pereira de Sousa, o Pelizão. Seu Peliz foi um grande jogador, todo mundo sabe disso, então, a ex-vereadora Maria Duele resolveu denominar, tirar a Marechal Castelo Branco para Antônio Pereira de Sousa, Pelizão, que foi mais do que uma justa homenagem a esse grande atleta. Agradecemos, primeiramente, a Deus por nos proporcionar esse momento histórico que vai ficar para o município de Pedreiras. Ao seu Antônio, que nos deu a ideia, perguntou, Sandro, vai passar em branco o dia 8 de abril de 2022? Data que nós já estamos comemorando os 50 anos da conquista do título intermunicipal da nossa seleção de futebol ou de sinal, não vai. E nós concluímos, graças a Deus. Agradecemos aos ex-jogadores, aos seus familiares que de uma forma direta e indireta foram também participantes desse documentário. As informações, com fotos e muitas coisas. a minha família, pelo apoio e a todos vocês que sempre nos acompanham aqui na nossa rede social. Um abraço. Fique com Deus. Muito obrigado.